Olá, Shugis, tudo bem? Vamos ver um videozinho, um clipe, do uso daquele Tetsuji que a gente aprendeu ontem de colocar um pião no meio do caminho pra aproximar a peça grande com o intuito de ganhar iniciativa. É, vamos lá aqui. Esse jogo aqui entre Kimura e Kurosawa, Kimura CT jogando de Yanaguma, e Kurosawa de Gotei com um ataque muito forte, com dois dragões na primeira linha, um ataque extremamente forte. Kimura, dependendo com todas as forças, e nesse momento aqui o Kurosawa Gotei pressionando bastante, ele vai colocar aqui o Bispo em 7,9, e Sentei ameaçou colocar o Ouro em 7,8 pra fortalecer a defesa, mas antes disso foi usar o Tetsuji de aproximar uma peça grande pra ganhar iniciativa. Só que o pião, nesse caso, não é uma jogada boa, porque se o dragão, que é Nipu, né? Dois pães na mesma coluna, a jogada é legal, né? Se pudesse fazer essa jogada, ia ser uma ótima jogada, porque depois que o dragão captura uma prata em 7,8, Sentei ganharia iniciativa pra atacar, né? Então é isso. Super.